Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Andrioli Construções do Básico ao Acabamento. Pessoal, passando neste vídeo agora, essa etapa da obra aqui que a gente já respaldou a casa, e a gente já está chapiscando. Antes de terminar o chapisco, decidi mostrar essa paleta aqui que a gente fez em cima dessa viga, essa viga aérea aqui, a gente usou tijolinho, tijolinho maquinado, o termo que a gente usa na nossa região é o tijolinho de 4,5 por 10 por 21, ou 20. Como a viga ela dá 20 centímetros de largura, e a gente está trabalhando com o tijolo 9 furos, ele tem 14 de largura, então não fica legal. Então ao invés de pôr oito furos baianinho, a gente colocou o tijolinho, aquele é maciço, ficou muito bacana, ficou um serviço legal, 10, bem resistente, bonito. E na sequência a gente vai estar mostrando o chapisco pessoal, o chapisco 3 por 1, em certas ocasiões a gente usa até 2,5 por 1, para haver uma boa encoragem do reboto no futuro. A gente já respaldou a casa, a gente decidiu chapiscar ela antes de colocar a laje, devido ao desencontro de entrega de material, para não entregar material e ficar aqui no fim de semana, a gente chapiscou já as paredes, aqui é uma sala pessoal, aqui é a garagem, parede frontal, a entrada aqui para a sala, a sala bacana aqui ó, bem ampla, a pedeira dessa casa aqui está bem legal, está com 3 metros e 5, depois de pronto vai ficar provavelmente com 3 metros livre, aqui é o hall de passagem, corredorzinho, aqui tem um banheiro social, aqui continua vai para a cozinha, cozinha bem ampla também, está com mais de 4 metros de comprimento cômodo, por 3,70, quase 3,80, boa, bem bacana, aqui voltando para o corredor, aqui é o primeiro quarto, tamanhozinho legal também é o quarto, esse corredorzinho aqui, não perde espaço no quarto né, fica um espaço para abrir a porta, aqui é um quarto intermediário aqui, um pouco menor, e aqui vai dar entrada para a suíte, já entrando a porta, aqui já tem um banheiro, mesmo tamanho do banheiro social, e aqui continua o quarto, o cliente optou por deixar uma porta balcão aqui, provavelmente vai fazer uma área de lazer aqui no fundo, mas fica um acesso bacana aqui, e aqui é a lateral, ficou bem extensa a lateral também, a gente já fez esse chapisco aqui, um chapisco 3x1, para evitar que ele seque rapidamente, e perca o processo de cura, a gente tem esse hábito aí, de estar molhando ele, hidratando ele, depois da execução, no próximo dia também a gente faz isso, então está aí pessoal, concluído esse trabalho de chapisco, um pouco, a gente adiantou esse processo, devido ao desencontro da entrega dos materiais, como já havia dito, mas está valendo, está somando aí na mão de obra aí da construção, pessoal, tem assistido os vídeos aí, tem gostado, dê um like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, e estamos prontos aí pessoal, a ouvir sugestões, responder perguntas, qualquer curiosidade que surgir em relação a obra, construção civil, pode perguntar, deixar nos comentários, aí que a gente vai estar respondendo na medida do possível, porque a construção civil é um aprendizado, um eterno aprendizado, tem experiências do passado, novidades do futuro, e um consenso entre a experiência, a experiência, e a inovação, chega na conclusão, que a construção civil, realmente é uma área muito bonita, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, e até um próximo vídeo, se Deus quiser. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto